Essa é a batalha do galo e ninguém fez a minha soide O que vocês querem ter? SONGE! Essa é a batalha do galo, o galo alto e a gola E o que vocês querem ter? SONGE! Vem com nós! Vem geral hein! Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skate e salatrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skate e salatrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skate e salatrão Uou, 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 uou A situação, ó, a batalha do gato, ó Ê, 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 Ê Geral levanta a mão, eu faço isso de improvisação Porque o hip-hop é tipo a libertação E cada vez que eu trago o passo Eu tô me libertando aqui, essa depressão Por isso que eu trago esse verso mais sincero Eu posso levar a si, aqui o mundo está me desespero Eu vejo sinceramente até o segredo Eu olho no fundo da sua retina E nela eu vejo medo Você vê medo? Irmão, você tá mentindo É minha retina que tá te sentindo Mas tudo se coloca aí, cê tá moscando Cê canta, mas no final você fica desnavando Falou, pá, geral levanta a mão do rap Você é um 5,5, americano, é um 5,7 Meu batismo é um copo Eu fui um tirão Não faça melhor se quiser casar o cinturão Eu não sou um 5,7 Você é meu freguente Sou rap Sou um opalão E oitenta e gente Eu não sou um trono Eu sou um tiro improvisado E aí oitenta e seis Fomos um carro rebaixado Tirola, eu sou diferente Sou mais troco e louco Eu vou de modo Porque gasolina é cara Eu tenho pouco Gasolina é só na parede Se eu não havia fodacido Eu vou falar em suas rodas de mentira Gasolina é foda Chega na pista Vai pro o que a gente tem Nós taca fogo e racista Será que a minha pegou e o verso é mais sincero? Você pode falar que fazer rap é meu critério Separar mais dois é fácil, você para a pangeia Não aguento no assunto, teve que trocar de ideia Mas tudo que foi meu irmão, você danseia Sinceramente, sua falha agrada a plateia Não é trocar de ideia, já pega a visão Você pode falar que eu faço de improvisação Mas tá no rap aqui pra fazer a ilusão Não é trocar de ideia, você quer liberdade de expressão Liberdade de expressão, eu falo no instrumental Mas com medo contra mim, você tá com a prisão mental Bagulho que eu coloco, irmão, faço no rap E você tá em sec, bate, se perdeu no big check Você tá ligado que o verso é o dialeto Melhor a prisão mental do que tá numa selva de concreto Será que você pegou e o verso é danificado Aqui eu me liberto, mas não atrás das grades Irmão, você tá vendo pela grade o feixe E na selva de confronto, eu vou fazer chover peixe Bagulho que eu coloco, irmão, na sede Vou fazer chover peixe, mãos ao bolso de rede Primeiro round, Fortes vs Mike Começou aqui, como aqui Quem acha que o Mike foi mais viativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Fortes foi mais viativo no primeiro round e faz barulho? Fortes vs Mike Comence a galera, 1 a 0, forte Vamos ver o jurado Jurado, 3, 2, 1 Para lá, para cá Fortes, 1 a 0 Terminou o começa Volha atrás, Mike para arrancar no DJ, energia para aguentar livro, falar bem para você velho, não estou julgando. Coloca a mão para cima e vai ficar em negócio então. Coloca a mão para cima e vai ficar em negócio, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Coloca a mão para cima e vai ficar em negócio, não é, não é. Irmão, você foi morta, você é maturacista, mas todas as idéias da boca. Você é outro revolucionário, que não faz do lado a minha louça. No fundo você se traça, mas você sabe que o filme é louça, é louça. E eu vou louvar nesse toque da força Pra força não vai, que eu faço essa rima Que eu peço esse peito, seja pra fugir Força não vai, que tem esse golfinho Que no fim, você sabe, não vai dar comigo Alô, dá balança pra te pago Já ligado que o trem já embrado Mas minha coroa já me desigou Eu tava falando a porta da casa É bem assim, eu tô vendo no tempo Você vai perdendo a batida Mas que bagulho eu que estou no verdade Você tá ligado que hoje é minha vida É minha sua vida Você tá arrependido É democimento sem terra Já que a rua se faz da terra o abrigo Enquanto eu causo esse signo Eu caço esse fim do seu ciclo Você lava toda a casa E te quebrei na pasta Pando com os amigos Eu vou passar o mar Aqui nessa pista Nossa, pode parar Que sinceramente não pode amor Mas conquista Que arraio ao nosso lado Tá ligado, mano, que você é réu Realmente, todo lugar tem minha casa E o nosso tempo morre só o céu O tempo é o céu Você vai voltar pro berçário E matando esse atrasalado Eu vou gastar o meu céus e maio Pega o corpo Agora é antes do seu aniversário Bela de sétimo dia Pra você passar vivo Nesse deserto Vou voltar pro berçário Mano, sem ironia Minha mãe me deu luz Eu tô brilhando até hoje em dia Será que você pegou? Mano, eu tô brincando Se chegou aqui nesse vento Não tem problema Cada vez que eu uso Eu uso um universo Todos, mano, querem ser luz Todos, mano, querem canto Eu quero assombrar calma Fica suave mostrando o canto Sem ter que ficar mostrando minha cara Sem ter que ficar me mostrando da nada Porque é só aqui em cima Que eu vou resolver minha falta com a salha É ficar no carro Você pode falar Que você já está de marola Essa parada Já me fez celebrar O tempo da escola Não tem problema Porque sinceramente Parou essa hipnotização Ficava no campo quietinho Só pretendo que a professora Não ia falar com os do fundão Você já sabe que é de marola O foda é quando você está no fundão E mesmo assim você vai garipando nota Eu tô garipando essa pista E me de marim pra droga Eu tô fazendo essa sim A professora nem sabe vai ser minha sogra O que era disso? Pode passar Será bem que eu ia ter zero em rua Na escola era zero Só que eu tirei isso nessa rua É bem assim, mano, que eu já chego Vou improvisando Sem ter que ficar muito tão bagulho Mas essa aí vai ser cada vez que eu já colho o coração E não tem pulo Vamos animar os homens para ir Pelo round Aquele ladíssimo Vamos ver quem foi o mais gratuito desse lance aí Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Irmão Já não sei o que falar Não sei falar se você fez por onde Você falou que você fecha 10 Então agora com 10 eu fecho 11 Vou fechar 11 Vou fechar 12 Vou fechar trocado essa meta Vou mechar 20, 20 mil E vai ser ornestão e não bicicleta Enquanto eu vou fazer a rima Você já sabe que eu fecho a métrica Você pode bater pra nós Não vai bater os caras Vai ser a tua pior meta Eu não sei o que trabalha Onde eu vou fazer para mim? Eu não sei o que eu fecho a métrica Onde eu falo que a minha cabeça vai virar ruir Não tem problema a casa verde Onde eu trago o meu mano é composição Onde eu quero a gente já chego rimando Quando agora eu caí de barola Eu vou falar da saída do galo O Havaianas vai virar um copicola Que é bem assim, seu frio entocado O verso, meu mãe, cê morra Quanto faz o barulho, cê é louco, cê é dado Vai que te mata, ninguém vai morrer Você tomou chocolate? Será que pegou? Sem carro, tá ligado que o verso é um carrinho É de pique, pequeno chocolate Bebem o seu sangue no pote Cê falou de chocolate, você tá fora do hype Esse é esse estourado, parece filtro de Lucky Strike E você tá fazendo o resto, agora você se faz limpo Calma, parça, respira um 10 e marca um 10 Cê rima comigo Meu pulmão tá cheio, sua mente tá vazia Você fuma um entola e tosse até o outro dia O canto passa a rima, passa o meu castelo Não é só microfone, o pulmão também tá de ferro Mas realmente é bem assim Trago o verso nessa visão Realmente faz a rua E sua fumaça é a baixar depressão Será que você pegou? Quem se calou? Como é que a bitch matou? Faz o bagulho que é louco, pesado E cada verso não traga o amor Terceiro round, mano Vamos ver quem vai para a próxima fase Vamos botar a rima E não a rima do teto Começou Aqui né parça, vamos aqui Quem acha que o pote Começa a tirar time no terceiro round e faz barulho Da hora Tem essa aqui o Mike Tem uma tirativa no terceiro round e faz barulho Já tá de salão da galera Vamos ver o jurado Jurado Três, dois, um Fortes, trofa uma fase Mano, salva de palco Se quer aí, dá um olhar Vamos junto ao Mike